E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, 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 Vasco! Já se manda o Flamengo trabalhando na esquerda, Bebeto tentou passar, Tonato apareceu! Com 20 segundos do jogo, o Flamengo tem direito a cobrar o primeiro escantanho do Clássico! Ou é só o lateral? O Bandeira está determinando o lateral! Ayrton colocado! Marquinhos, Ayrton tentou passar, Paulo Roberto tomou! E o repórter Sérgio de Bocagem confirma o time do Flamengo! Um Zé Carlos, dois Jorginho, três Leandro, quatro Aldair e cinco Ayrton! Seis Andrade, oito Gílio César, dez Zico, sete Renato, nove Bebeto, onze Marquinhos! Técnico Antônio Lopes! Andrade, trabalha na intermediária do Flamengo! Vai o Henrique tomando de Marquinhos! Insiste Marquinhos! Tira Ayrton! Leandro! É obrigado a colocar mais atrás com o goleiro Zé Carlos com o Firmeo Vasco! Um Acácio, dois Paulo Roberto, três Donato, seis Fernando e quatro Mazinho! Cinco Henrique, oito Giovanni, nove Luiz Carlos, sete Tita, dez Roberto, onze Romário! Técnico Sebastião Lazzarone! Zico tenta chegar a Henrique! Vem atropelando a camisa dez do Flamengo! É a primeira falta no jogo! Henrique em cima do Zico! Quem apita o jogo? Pedro Carlos Bregalda, auxiliado por Luiz Carlos Félix e Wilson Carlos dos Santos! E o Zico está pedindo para as trocas de chuteira! Ele está sinalizando para o banco, mas ninguém olha para ele! Ayrton para a compra, zero falta! Demora-se! Chega também o Andrade, Ayrton levanta buscando a área, tira Henrique! E a chuteira é para o Andrade, número seis! Romário apanha pelo Vasco! A direita Tita! Sai jogando na intermediária do Vasco! Tem Paulo Roberto na ponta, passou a bola! Chega Bebeto para o combate, Paulo Roberto ganhou, foi embora! Vem, vem o Vasco para a direita, Roberto pediu no meio, o cruzamento é feito, o dinamite vai subir! De cabeça, tentou Romário no peito, no chão, fez embaixadinha, chegou tirando o Andrade! Mas pé alto do Júlio César! Na meia lua da grande área, a primeira falta perigosa do jogo! Marcada contra o Flamengo, quais são as reservas do Flamengo? Doze, Cantarelli, treze, Zé Carlos, quatorze, Ayrton, quinze, quinta e dezesseis, Alcindo! A três minutos, a falta marcada na meia lua da grande área! Serão dois toques contra a meta do goleiro Zé Carlos, que encosta-se na baliza para orientar a formação da barreira! Tita, Roberto, Paulo Roberto, todo mundo com o dedo no gatilho! Reservas do Vasco! Doze, Regis, treze, Moroni, quatorze, Pedrinho, quinze, Vivinho e dezesseis, Mauricinho! A barreira do Flamengo vai formar-se praticamente sobre a marca penal! Praticamente, não, efetivamente tem que ser em cima da marca penal! Roberto conversa com Henrique, com Tita! Marquinho não tem a distância regulamentar, o Roberto vai lá! Ele conta os passos para que o Marquinho afaste-se um pouco mais! Bebeto também não está na distância regulamentar, segundo Roberto Dinamite! Tita! Giovani bateu contra o corpo do Zico! Voltou Fernando, Roberto, Tita, Romário! Erra na passada, atira Leandro, Romário recupera com Giovani! Força na direita, atira Marquinho, voltou com Henrique, erra no passe e a bola vai sair! Paulo Roberto não conseguiu evitar a saída de bola pela linha de lado! Começa nervoso, mas começa bom o Vasco e Flamengo, Chiron! Não há dúvida! E os dois times, quando vão à frente, vão com decisão! Ah, é evidente! O problema dos nervos iniciais, olha só! Só nervos justificam isso! Romário, Romário, passou! Foi derrubado o Juiz Esquinão! E agora, pra mim, houve falta do Leandro em cima do Romário! E o Ayrton está fora de campo, ele sim, trocando as chuteiras! Bebeto toca, Marquinho apanha pela esquerda! Trabalhando ao lado da grande área, tentou Bebeto! Henrique só protege a saída da bola na linha de fundo! É tiro de meta para o goleiro Acácio! Então, Ayrton trocando as chuteiras! Esta é a oitava decisão estadual envolvendo Flamengo e Vasco! O Flamengo venceu 4 em 44, 74, 81 e 86! E o Vasco venceu 3, 58, 77 e 82! Giovani! Em cima dele, o Zico! Põe na direita com Paulo Roberto jogando como ponteiro! Tentou na frente, Bebeto tomou com o Zico! Disparou o Renato, lançamento para ele e Fernando cobriu! Aí está Zé Carlos para a devolução do tiro de meta! Você acompanhando conosco pela TV, pelas emissoras do Sinred em todo o Brasil! Nesta segunda-feira, o Brasil estreia nos Jogos Pan-Americanos, 6 da tarde, contra o Canadá! Ao vivo pela TV, Brasil e Canadá, 6 da tarde, segunda-feira! Mas os jogadores estão mais nervosos do que se poderia imaginar! O Leandro, veterano de tantas decisões, jogou essa bola para fora bizonhamente! É, e até o Bregalda achou estranho! Pediu para conferir e, na opinião dele, a bola está murcha! Vai haver a primeira alteração do jogo, então? Bom, aí isso pode ser uma explicação, porque não dá para entender o Leandro fazer um passe de 5 metros de jogar a bola pela lateral! Roberto examinando a bola! A devolução é de Mazzinho, que vai ficar de costas em seu vídeo! Está aí ele, o camisa 4 do Vasco retondo! Tenta Romário, tira Jorginho! Romário ganha, o lance é puxado! Sobra do Vasco, a falta! Jorginho em cima de Roberto! Já o Vasco, em 30 jogos, soma 45 pontos! 18 vitórias, 9 empates e 3 derrotas! Marcou 60 gols e sofreu 15! Mazzinho para a cobrança na meia-esquerda, no ataque do Vasco! Levanta na grande área, buscando o Henrique, subiu na cabeça! É do José Carlos! Revolução com o Bebeto! Tocou com o Marquinho! Deu mal, tomou o Giovani! Toma e lança pela esquerda em busca de Romário! Ganhou contra a área! Jorginho colocou de cabeça na linha de fundo! Que beleza o passe do Giovani! Descobriu o Romário na esquerda e colocou na medida! Este é o primeiro escanteio do jogo, favorece a Giovani pelo Vasco na esquerda! Zico na frente da bola! Giovani levanta no segundo pau! Vai subir o José Carlos e é dele! Devolve rápido com o Marquinho para a esquerda! Renato dispara no meio e ele joga com o Bebeto! Júlio César! Bebeto trabalhando pela ponta esquerda! Júlio César na boa chegou, passou, está na área! É agora! Levantou! Tirou o Nato! O Dondrade de primeira bateu! Ela sai pela lateral! E olha! Ele estava de frente ao crime! E o Roberto agora está discutindo com o Bregalga! Ayrton! A ala esquerda do Flamengo já pertenceu ao Vasco! Ayrton e Marquinho! Olha o erro do Aldair, falha o Romário! Jordinho! Mazinho tenta, Jordinho fica com ela, levou com o braço, valeu o lance! Tenta chegar na linha de fundo, passou pelo Donato, está na área, voltou! Renato é agora, bateu e colocou para fora! E agora os jogadores do Vasco cercam o Bregalga porque houve o toque do Jorginho no meio de campo, Chirol! E o Bregalga não deu, e o Bandeira também não, Luiz Carlos Félix! Mas, claro que houve mal! Senão, o Jordinho jamais poderia conduzir essa bola e colocar na frente! Seria um problema terrível se o Renato acerta o gol! Um tumulto injustificável nessa altura do jogo, com 10 minutos! Giovani jogando pelo Vasco, contra ele Marquinho, ele é obrigado a prender, chega também o Zico, ele toca na frente, Luiz Carlos pode fazer tabela, prendeu muito contra Renato! Adiantou muito e perdeu, o Jorginho tomou! A falta do Giovani em cima do Jorginho, está lá um corpo estendido no chão, é Jorginho, camisa 2 do Flamengo! Foi um toco do Giovani na hora do carrinho, inclusive o Zico agora está reclamando do Giovani da entrada, mas o Giovani não é um jogador de leal! Ele entrou no carrinho, pegou exatamente no tornozelo esquerdo do Jorginho que está caído! Tita, tenta organizar o ataque do Vasco pela direita, Romário, Fernando, Mazinho pede, que recebe é Tita, chega Jorginho e toma! Renato na sobra, puxa o contra-ataque do Flamengo trabalhando pela meia, acabou caindo com falta do Henrique! É a quarta falta do Vasco contra quatro já cometidas pelo Flamengo! E esta é a quarta vez que Flamengo e Vasco se enfrentam no campeonato estadual! Nas outras três, uma em cada turno, empates em 0 a 0! Marquinho! Marquinho cobrou, Jorginho recebeu, botou pelo meio, o Zico não alcança! Vai Paulo Roberto apanhar pelo Vasco da cama! Donato! É o zagueiro central do Vasco, com o Fernando! Mazinho! Põe na frente com Romário, ele passa pedindo uma volta, Romário prendeu! Chega Júlio César para o combate! É do Luiz Carlos, Mazinho, combate do Andrade! Andrade já tomou, passou no gol das pernas do Luiz Carlos, o seu Zico! Marquinho! Ayrton! Passa bonito, Tita vai na dividida e comete falta! Falta de Tita em cima do Ayrton, passa a frente no número de faltas do Vasco, 5 a 4! No confronto direto entre Flamengo e Vasco, já foram disputados 249 jogos, 96 vitórias do Flamengo contra o 85 do Vasco! Já ultrapassamos 16 minutos! Primeiro tempo, Flamengo 0, Vasco 0! Bebeto vem trabalhar na meia direita! Jordinho! Bebeto! Renato vai para o meio pedindo! Zico trabalha na meia! Bebeto! Chega atirando o Fernando! Arranca pelo meio, lança Roberto! Vem o Ayrton contra ele, ele limpa o lance e busca espaço na direita, Tita! 5 contra 5, hein? Vem Tita pela direita! Chega o Vasco! Passou, foi derrubado pelo Andrade! Quase no pico da grande área! Na direita do ataque do Vasco, a falta lotada contra o Flamengo! Bom, do jeito que estava, o jeito era parar a jogada, né? 5 contra 5, passava por 1, ficava em vantagem! O Andrade, então, matou a jogada por ali! Vai colocar-se Paulo Roberto para a cobrança quando o goleiro Zé Carlos orienta a formação de barreira do Flamengo! Zico vai ser a base! Dessa barreira, tá aí o Zé Carlos! Ergue o braço Zico, servindo de base, chega o Ayrton, vai também Marquinho! São 3 da barreira! Com carinho, ajeita Paulo Roberto! Donato está na área, hein? Marcado de perto pelo Aldair! Paulo Roberto bota no meio! Perde o gol, o Dinamite! Mergulhou Roberto! Colocou no fundo, ou na linha de fundo! O tiro de meta está anotado quando a zaga do Flamengo ficou olhando o Chirol, ninguém viu de onde saiu o Roberto! Maracanã em dia de festa! Não se pode dizer que está absolutamente lotado! Tem espaços, alguns espaços, nas gerais, pouquíssimos nas arquibancadas e muitos lugares nas cadeiras, muitos mesmo! Com os novos preços e ingressos, a arrecadação está garantida, o recorde de renda está assegurado! Ultrapassamos 20 minutos do primeiro tempo, 0 a 0! Vem que Vasco! Veja, vai chegar na área aí, já vai aparecer, aparece aí o Aldair! Contra ele, vem Roberto para a marcação! E três jogadores do Flamengo ficaram marcando o Romário, o único atacante do Vasco a não recuar! Zico para a cobrança da falta, veja o miolo de área do Vasco está congestionado! Zico cobra no segundo pau! Acácio tirou de tapinha! Renato na volta! Tenta chegar no fundo, cruza, escora, Donato é o escanteio! E a bola do Acácio bateu na trave, depois do toque do Acácio a bola resvalou na trave ainda! Com susto na torcida do Vasco! É o segundo escanteio para o Flamengo cobrar no primeiro tempo! Na ponta direita vai colocar-se Marquinho! Temperatura de 20 graus no Maracanã! Aí está o Marquinho para a cobrança do córner! Comprou fechado, Bebet tocou de calcanhar! E o Lucesar bateu! Salvo! Mazinho! A volta do Vasco! A volta anotada contra a equipe do Flamengo! Leandro! Lança Renato, tira Mazinho! Vai Romário, briga pela bola! Ganha, mas não evita a saída pela linha de lágrima! Para os mais supersticiosos, ano passado o Flamengo e Vasco decidiram o título exatamente num dia como o de hoje, no dia dos pais! Dia 10 de agosto o Flamengo saiu com a vantagem de 2 a 0! Lá vai Mazinho pisando no fundo, o Jorginho tira! Leandro na sobra! Aldair! E o Mazinho combatendo lá na frente! Giovani ficou plantado, cobrido na lateral esquerda! Júlio César! Roberto toma com o Henrique! Henrique rasga no meio, vai procurando a área, vai chegando Henrique! Tocou! Tita na frente, Romário! Agora bateu! Salvou! Luiz Carlos tentou! Tira! Jorginho volta! Roberto pelo Vasco trabalhando na área! O Vasco aperta o circo, quer o primeiro gol! O Marquinho toma depois da palha do Henrique, tira com o Renato! Chega Mazinho com tudo! Comete falta! Uma blitz agora do Vasco, o Chirol! Bebeto tenta chegar, quem vem é Paulo Roberto, voltando para as mãos do goleiro Acácio! Tem pressa, devolve com o próprio Paulo Roberto, sai da área jogando! Giovani recebe, gira, fica de frente! Romário pede pela esquerda, o lançamento é feito! Vai Romário, chega Jorginho! Voltou mal de cabeça, é do Romário! Está na área, forrolou mal, não valia mais nada! Estava marcado o impedimento do Romário! Mas impedimento no lançamento do Giovani, o Jorginho chegou cabeçando inclusive para trás! Errando na cabeçada o Jorginho! Erro do senhor Wilson Carlos dos Santos que marcou um impedimento inexistente! Zico, trabalha pela meia! Chega Mazinho contra o Marquinho! Sobra do Renato, trabalha na meia direita! Caminhou o Renato! Chegou o Henrique tirando! É do Giovani! Henrique já se coloca pedindo! Giovani prende e vai embora! Roberto chega pelo meio! O filho César combate e comete falta! Agora o Giovani poderia ter feito outra coisa qualquer! Tentou a jogada individual, acabou sofrendo a falta! Olha o Vasco chegando, Luiz Carlos derrubado na área pelo Jorginho Chirão! O juiz considerou, interpretou como lance casual! Agora aqui o Jorginho derrubou o Luiz Carlos na área e é indiscutível! Ultrapassamos 30 minutos! Primeiro tempo no Maracanã! Flamengo 0! Vasco 0! Andrade! Aldair! Jorginho! Jorginho! Andrade! Júlio César! Giovani vem combatê-lo! Insiste Giovani! Vai Jorginho! Valendo tudo! Êêê! Jorginho e Luiz Carlos! Agora o Jorginho acertou o Giovani! Jorginho acertou o Giovani! O pau fechou! Jorginho acertou o Giovani! O caso foi o seguinte, houve uma entrada por trás do Luiz Carlos, o Jorginho reclamou e empurrou o Luiz Carlos duas vezes! O Giovani estava caído! Então o Luiz Carlos empurrou o Jorginho, ele perdeu o equilíbrio e caiu por sobre o Giovani! Tanto que o Giovani nem reclamou! O Giovani se levantou, saiu do bolo! O Giovani agora está lá querendo partir para cima do Jorginho! E aí fechou tudo, né? E o Roberto veio e jurou o Jorginho devido àquele lance ainda anterior que o Jorginho ficou discutindo com o Roberto dentro da área! Mas realmente não houve qualquer tipo de agressão, a não ser a troca de empurrões entre Luiz Carlos e Jorginho! E o Bregaldo agora está ali olhando para o Luiz Carlos, deve chamar os dois jogadores! Daqui de cima eu tive a impressão do Jorginho empurrar o Giovani no último lance daquela confusão toda! Foi mais ou menos isso, aí o Luiz Carlos entrou por trás e o Jorginho não gostou e ficou empurrando o Luiz Carlos! Aí o Luiz Carlos deu empurrão no Jorginho! Foi isso que houve! Agora Roberto e Renato discutindo, Roberto sabe que o Renato é esquentado e fica rindo na cara do Gaúcho! Bem, isso faz parte de uma decisão, não! A coisa não foi tão grave assim! Foi uma escaramuça, os jogadores ainda estão nervosos e aliás vão ficar nervosos até o final do jogo! Agora o Bregaldo da chama, Jorginho, Giovani, Luiz Carlos, olha todo mundo ali! Aliás, o Luiz Carlos nem está no bolo! É o Giovani com o... O interessante é que quando o Renato estava discutindo com o Roberto, o Leandro chegou com a mão no peito, o Roberto estava de costas e o Leandro saiu empurrando o Roberto! E o Paulo e o Roberto empurrando o Renato! Os dois para a par são muitos amigos! Então ficou tudo na amizade mesmo, o Leandro saiu abraçado com o Roberto e o Paulo e o Roberto com o Renato! Veio o Bregaldo, se bobear, jogou agora fora a grande oportunidade de pegar o peão na unha! Não mostrou sequer cartão amarelo para ninguém! Romário, Giovani no meio, passou, foi derrubado pelo Marquinho! É a nona falta do Flamengo! Caminho ali, para e passo! Oito tem o Vasco, nove tem o Flamengo! Giovani cobra a falta levantando na área, Roberto tenta! A volta do Giovani, protegeu, tentou passar! Andrade tirou! Júlio César, Andrade! Zico! A falta do Roberto em cima do Zico! Júlio César, Andrade! Zico, trabalhando na ponta direita! Abriu na ponta, Jorginho vai na linha de fundo, trabalha como ponteiro, cruzou! Bateu no Donato, aliás, no Mazinho e saiu! É Gordon! Beleza o passe do Zico! Uma jogada sensacional! Ameaçou tudo para o lado direito e jogou de canhota aqui! Para o lado esquerdo, aliás, jogou de canhota na penetração de Jorginho! E uma manifestação interessante da torcida do Vasco, ficou de pé, como se fosse o Vasco chegando no ataque, ou apenas o setor ali por sobre o placar eletrônico! Jorginho, que é isso! Pensou na seleção do Carlos Alberto Silva e jogou nos Estados Unidos! Olha o Giovani metendo-se em cima da direita, chegando como ponteiro, tentou passar Júlio César, para o Eletomou! Marquinho! Andrade! Marquinho! A falta de Giovani em cima do Marquinho! É a décima primeira falta do Vasco, contra 12 cometidas pelo Flamengo! Ayrton! Júlio César! Leandro! Vai o Romário, toma do Júlio César, olha o contra-ataque do Vasco! Luiz Carlos fugiu pela esquerda, é lançado, está na área, no capricho, cruzou! Roberto no peito, girou, voltou, tinta, bateu! E o gol! 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 Na falha do Leandro, que eu juro César na troca de passes, Romário tomou o piso fundo, lançou Luiz Carlos no cruzamento, Roberto trabalhou bonito, voltou na medida para o pé direito do Tita, a 42 minutos do primeiro tempo, Tita faz o primeiro, porque sabem que é disso! É disso que o povo gosta! E o jogador, por pouco, não tirou sua camisa, foi curtido pelos companheiros, porque tem dois cartões amarelos e receberia o terceiro, mas vem feito um furacão, driblando todo, olha aí o Flamengo! Flamengo tenta, Zico está trabalhando na área, não deu em nada, foi Lavazinho e tomou! Foi driblando todo mundo para se abraçar com o técnico Sebastião Lazzarone! Foi o décimo segundo gol de Tita no campeonato, ele é o terceiro artilheiro da competição, atrás de Roberto e Romário! Girão! 43 e meio a torcida do Vasco! Tali Vasco, Tali Vasco, Vasco 1 a 0! Bem, o jogo se encaminhava para o aproveitamento de uma falha qualquer, tendo em vista que apesar de muita luta, está aí lutando Júlio César, Henrique, Marquinhos, Geofânio corre o campo todo, é um leão! O próprio Luiz Carlos, que não passa bem a bola, mas exerce um bom trabalho de bloqueio, diante disso qualquer falha poderia ser fatal, o Flamengo perdeu uma bola que não podia perder! Agora toda a construção da jogada foi muito bonita, o lançamento para o Luiz Carlos, o centro, a matada de Roberto, com aquela categoria, quando sentiu que vinham dois em cima, tocou, agora a bomba do Tita, porque a bola, ele conseguiu aproveitar apenas um palmo, sem o qual ele estouraria a bola dos dois zagueiros que vêm em cima dele! Não havia condição de Zé Carlos segurar essa bola, de maneira nenhuma, com um golaço do Tita! Ayrton, 44 e meio, primeiro tempo o Vasco, 1 a 0, gol de Tita, camisa número 9! Tita é 7, Tita é 7! Leandro, foi ele quem complicou a vida da defesa do Flamengo! Aldair, Marquinhos trabalha pela meia, Júlio César, passou bonito pelo Paulo Roberto, foi embora! Bebeto trabalhando na ponta esquerda, volta com Júlio César, vai na linha do fundo, na hora do cruzamento aparece para o combate o Donato, ele volta, Bebeto, Andrade, é agora, trabalha pela meia, passa bonito, coloca na ponta com Jorginho, trabalhando como ponteiro no pico na área, vai Mazinho, insiste na luta! Renato, contra ele vem Giovani, tira o Vasco, mas está uma roga na falta de Giovani em cima de Renato! 45, esgotado o tempo regulamentar, no primeiro tempo o Vasco, 1 a 0, gol de Tita, camisa 7! James! Andrade, 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 Andrade! Andrade, 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 Andrade! A avança de falta com Zico! O Bregalda dando bronca no Giovani! É, mas o Giovani está certa, foi bem do ladinho da linha! Zico está de costas em seu vídeo O goleiro Zé Carlos está no meio do campo Zico levantou no meio Cabeçada, voltou Leandro, bateu Tira pau no Roberto Volta Ayrton, enche o pé contra o corpo de um contrário Sobra do Giovani no peito, no chão Chega Zico, ele passa bonito Aqui insiste Ganha o lance Zico trabalha pela ponta direita Sai Fernando no combate, com alma Com o coração, no peito, no pé Bota na linha de fundo, termina Vasco! Aí o que você queria Bola rolando no Maracanã Começa, segundo tempo de Vasco da Gama e Flamengo Vasco 1 a 0 Gol de Tita 7 Sem troca-troca Certo, Bocan? Correto, Zé Luário A novidade é que sumiu um banquinho de um gandula Exatamente do que está aqui na minha frente Até isso estão levando agora Se bobear E falando em gandula, vale aí dizer Não tem agasalho para todos os gandulas Então muitos deles aí estão sem casaco Com muito frio, as crianças reclamando Só tem casaco pra seis Quando no momento estão dez gandulas trabalhando Não dá, né? Zico trabalha na ponta direita Luta contra Mazinho Vai no fundo e cruza Fernando escora Bebeto combate Ficou o Zico, hein? Zico fica fora do campo Giovani recebe lança de esquerda Romário no peito, no chão Luta contra Leandro Passou! Romário foi derrubado A primeira falta no segundo tempo No primeiro tempo ficaram iguais Doze faltas Vasco, doze faltas Flamengo No placar Vasco um a zero Zico continua caído fora de campo Zico está de pé Vai voltar a campo É o que parece problema no tornozelo direito Do jogador que já está retornando Aí o Zico já no campo Jorginho trabalha na ponta direita Contra ele chega Mazinho no combate Ele põe no meio Marquinho bateu contra o corpo do Fernando A sobra do Giovani Lançamento forte da esquerda Busca Romário E chega Leandro Aldair erra Recupera porque não tem ninguém do Vasco próximo A torcida do Flamengo Começa a gritar Mengo, Mengo Olha o Vasco aqui responde Quatro contra quatro Luiz Carlos Tita passou pedido pela direita Lançamento para o Tita Na boa Chegou Está na área Cruzou No segundo pau Tocou o Jorginho Errou é do Romário Está recebendo livre Arma ao cruzamento Botou no comando Luiz Carlos tentou tocar de calcanhar Fez o giro Passou Foi derrubado Diz ondeu Falta de alta Ira e Luiz Carlos Tirou É, foi isso Puxou a perna Mas o hábito estava em cima Com as interpretações estranhas Do Pedro Carlos Beragalda Sente-se Que esse juiz Não está seguro É uma responsabilidade enorme Quem devia estar aí Era o Arnaldo Cesar Coelho Ai, o que é que você vai fazer? E a bola agora caiu no forço do Vasco Cadê que volta? Luiz Carlos O goleiro Zé Carlos Tem dia lá embaixo Buscá-lo Bom, a cada tiro de meta O Acácio ganha pelo menos 30 segundos E eu acho que a ordem deve ser exatamente essa A tentativa do Vasco Em ter a bola Dominada ou parada O maior tempo possível Não, Girão? E o Flamengo parece que começou a investir tudo Do lado direito com o Renato O lado esquerdo foi um pouco abandonado Olha o Donato tirando apertado Paulo Roberto na sobra Luiz Carlos Chega o Ayrton Ele tenta Ayrton toma Ficou caído o Donato, hein? Aí, o Ayrton Luiz Carlos acaba tomando É puxado Ganha Tita Foi no meio A falta Caiu novamente o Donato Está sentindo muitas dores no braço esquerdo Está lá um corpo estendido no chão É Donato Camisa 3 do Vasco da Gama E os homens da maca vão para o primeiro carreto da tarde Alcindo Alcindo foi para o acrescimento Donato está fora de campo O árbitro exige Agora sim Manda aquele volta Volta segurando o braço esquerdo Do zagueiro central Donato É, não dá mais mesmo para o Zico O doutor Antero Lima Chegou à beira do campo Disse para ele segurar um pouquinho só Enquanto o Alcindo faz o aquecimento E o Zico disse Está doendo demais Vou ver Vou fazer o que posso Andrade Deu mal Tita vai lá na briga Ganhou do Ayrton Prendeu Tocou Bonita Luiz Carlos Esqueceu da bola Chega o Daíro No combate de Cruz a mal E a falta do Roberto Em cima do goleiro Zé Carlos Beberto Marquinho Andrade trabalha na meia Abrilindo Passa na direita Jorginho Na frente Renato Impedido Valeu o lance Cruzou no meio Donato Tirou Aqui o Alcindo D16 Assinando a súmula Como é que fica o time agora Concentrado Alcindo Vou passar para a direita Renato centroavante E o Beberto continua na esquerda Com a saída do Zico Assinando a súmula Portanto Camisa 16 Alcindo Marquinho A cobrança do primeiro escanteio No segundo tempo Bota no meio Renato sobe Tira Donato Volta Marquinho Trabalhando pela ponta direita Andrade Vazinho toma Sobe Romário Leandro Marquinho Andrade trabalhando na meia direita Na ponta Jorginho Júlio César Trabalha dentro da área Cruzou Donato Tira É do Luiz Carlos Cutuca na frente Contida São 3 do Vasco Contra 5 do Flamengo Romário Lançado na esquerda Encarou Leandro Passou Tita Pedido Ele trouxe para o meio Com o Luiz Carlos Pode até bater dali Bateu E agora passou Saiu do Zico De campo Zico Deixa o campo E passou a braçadeira Para o Alcindo Para ele entregar Ao Leandro Aí o Zico Não quer nem muito papo Saiu correndo Vai embora Bebeto Leandro Detorrenato Quem cobriu Foi Donato Aí está o goleiro Acácio O Vasco Chega Mais em cima Cada bola Que o Flamengo Tenta Lançar um pouquinho Mesmo a curta distância O time está dividindo Todas Olha o Tita Chegando pela meia Vira bonito Na direita Até Luiz Carlos Paulo Roberto Está aparecendo agora No seu vídeo Passou pedido Na direita Já recebeu Ao lado da grande área Em cruzamento Fechado Zé Carlos Subiu E é dele Agora observem Talvez não tenha dado Para ver Mas quando Luiz Carlos Lançou o Paulo Roberto Imediatamente Ele não fez A progressão de ataque Ele voltou Para colar Em cima do Júlio Seda Quer dizer É a precaução Do que o Vasco Está adotando Neste segundo tempo Ultrapassamos Está vindo muito alta Está vindo muito alta E quem aparece ali Para cortar De um modo geral É o Bebeto Não tem condição Olha só Olha o Roberto Chegou bonito Tita pediu na direita Ele tentou sozinho E não deu Leandro tomou E nessa ele se redimiu Tirou de letra Quando tinha o 4 do Vasco Contra 3 do Flamengo Alcindo Para a cobrança E agora voltou Todo mundo do Vasco O jogador mais avançado Do Vasco É o Romário Que está Na marca penal Andrade cobrou Acácio subiu E pegou Ayrton para a reposição Está de costas No seu vídeo Aldair Ultrapassamos 25 minutos Segundo tempo Vasco 1 a 0 Gol de Tita Camisa 7 Saiu o Vasco Com o Roberto Lançando o Giovani Carregou na coxa Partiu o Romário Lançamento para o Romário Leandro subiu E tomou Jorginho Alcindo Toca mal É do Vasco Tita Henrique se manda Pela esquerda Contra ele Alcindo Vamos acompanhar O Henrique chegando Passando E roubado Pelas costas Cadê o cartão Para o Alcindo Está lá O corpo Estendido no chão É o Camisa 5 Henrique do Vasco Na Cama É agora Resta explicar Como é que o jogador De meio campo Que é apoiador Normalmente tem mais fôlego E pouca velocidade Supera o Alcindo Que é um ponta Que deveria ter Muito mais velocidade Do que ele TV Canal 2 Uma emissora Pum TV Está se pondo de pé Henrique Jogador do Vasco Do banco Mauricinho Faz sinal Para a torcida Do Vasco Gritar Porque ela Está caladona Apesar Está ganhando De 1 a 0 Não é para gritar Mauricinho 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 Qualquer que grite Vai incentivar O time Que está em campo Aí o banco De suplentes Do Vasco Dita para a cobrança Da falta Na esquerda Do ataque Do Vasco Bateu direto E bateu mal É só tiro de meta Para o goleiro Zé Carlos Tem muita pressa Zé Carlos Veja ele correndo Leandro Já tomou Henrique Nesson Romário 2 contra 2 Roberto partiu pedindo Romário prendeu E deu nas costas Do Roberto Dinamite Voltou Se ainda cabe Na hora do lançamento Apareceu o pé Do Maldair Volta o Vasco Ainda cabe Mazinho Ao lado da área Chega bem o Vasco Cruzou Romário Perde de frente Para o crime Na pequena área E a defesa A torcida do Vasco Não festejou Viu essa bola lá dentro Por muito pouco Ela não entrou Realmente Por muito pouquinho 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 O Vasco Não faz o segundo Bom e agora a torcida Torçando na esquerda Forçando na esquerda Forçou demais É do Leandro Aldair Ultrapassamos 30 minutos No segundo tempo Vasco 1 a 0 Gol de Tita Camisa 7 Bebeto tenta Julio César Travaria no meio Bateu Bateu Acácio Espalmou E colocou No fundo Estava saindo O goleiro do Vasco Foi obrigado A colocar Para esse canteio Terceiro Para o Flamengo No segundo tempo Marquinho Marquinho cobra na área Acácio tirou de soco Voltou Julio César Bateu Salva De qualquer maneira Luiz Carlos Volta Ayrton Encheu o pé E voltou para fora Olha o Jorginho Lançado Trabalha na ponta direita Cruza na área Bateu no Mazinho Voltou para o Jorginho Trabalhando como ponteiro Mazinho insistiu Colocou no fundo É Corder É o quarto Escanteio Para o Flamengo Neste segundo tempo Marquinho para a cobrança Botou na pequena área Acácio subiu Pegou Largou Tornou a pegar Mas já tem falta Doquita Está lá Um corpo Estendido No chão O goleiro Acácio Do Vasco Vai render Vai render No chão Para saber O Giovani Este lance Não é de quem está cansado Corre o corre Corre Giovani Vem na esquerda Chegando no ataque Olha o Marquinhos Alta direita Para o exame Olha o Tinto O tempo Uma lua Do Acácio Quarenta 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 e dois e meio Segura o Tinto no meio Trabalha no meio Trabalha no meio Terminidade perdida Não chega Não chega Altair volta para Zé Carlos Vai terminar o jogo Vai haver Explosão Da torcida Do Vasco Tenta Marquinhos Trabalhando na esquerda Tica Henrique que chega Como um leão Luta O Henrique ganhou Bonito Tocou na frente Roberto Marchou Para o segundo gol Está na área Dinamite Bateu Toca Altair Foi no fundo E saiu a renda Quanto deu a renda É recorde nacional Dezesseis milhões Cento e oitenta e cinco mil Duzentos e dez cruzados Para um público De cento e quatorze mil Seiscentos e vinte e oito pagantes Olha o Tita Tira mal Volta a Andrade Quarenta e seis e meio Andrade lança Vita trabalha pela meia Luiz Carlos tira Volta ao cinto Entrega mal Paulo Roberto Complicou-se Marquinho com a mão Com a mão Com a mão E ainda assim Botou para fora Quarenta e sete minutos Dois além da hora É justo o título Do Vasco Chirão Não há dúvida Pelo que aconteceu Neste jogo O Flamengo Tentou a reação Desesperadamente Mas não teve Grande jogada Nesse lance Perigosíssimo Ali de Esse último De Bebeto Que o Acácio Defendeu Nem deu para entender Como de repente Apareceram dois jogadores Sozinhos Dentro da área Do Vasco Tendo em vista Que o Vasco Estava com um esquema Defensivo Muito bom Muito bem plantado O Acácio Quando não defendia Pelo alto Sempre aparecia ali A cabeçada do Fernando Ou do Donato E do ponto de vista De ataque O Vasco Ficou na expectativa Do contra-ataque Imortal E quase teve Duas chances Aliás Teve duas chances Uma com o Romário E esta última Com o Roberto De forma que Não há o que discutir Pela campanha Durante o campeonato O Vasco foi superior Foi quem marcou O maior número de posse E no jogo Foi bem melhor Olha o torcedor É o torcedor E só agora O Luiz Carlos saiu Está aqui ao lado Do campo Abraçado com o Eurico Miranda E a polícia Cerca o torcedor ali Ué E o juiz de reserva Não dá o Luiz Carlos Entrar Ficar com 12 O Vasco Tem dois juiz de reserva Por isso Tanto problema Terminou O Vasco É campeão carioca A luta Do Flamengo Só a luta Não foi o suficiente Para o bicampeonato Vasco Campeão carioca E depois de muita liminar Recurso Catimba Adiamento Disse me disse Pananã Pananã Enfim Toda a confusão Que você acompanhou Domingo a domingo Aqui no Esporte Espetacular O campeonato de futebol Do estado do Rio de Janeiro Chegou ao fim A grande decisão O Maracanã Com tudo o que tinha direito Quase 115 mil pessoas Mais de 16 mil pessoas Milhões nas bilheterias Festão hein Festão mesmo Mas do jogo mesmo Só podemos mostrar 3 minutos Coisa de cartola Sabe como é que é Nessa cartolagem É fogo Mas a festa A galera Estão acima disso tudo Vamos ao Maraca pessoal A galera foi em peso Ao Maracanã Tanto a do Vasco Quanto a do Flamengo E quando os times Entraram em campo As duas torcidas Explodiram Nas arquibancadas Exatamente isso Explosão com foguetes E muita fumaça colorida Tudo em nome da alegria Cercação Alcântico E o jogo começa em ritmo quente. Júlio César invade a área do Vasco pela esquerda e cruza no rebote. Andrade enche o pé e isola a bola. O Flamengo insiste agora pela direita. Jorginho faz boa jogada e dá pra trás a Renato. Renato chuta forte e assusta o goleiro Acácio. Quer ver? Olha aí. Veja agora esta falta batida por Paulo Roberto na área do Mengão. O artilheiro Roberto erra a cabeçada. Coisa difícil de acontecer, não é mesmo? E Zico, ele tá em campo sim. E só um craque faz isto aí, ó. Acompanha a incrível curva, você viu, né? Que esta bola fez. Reveja por trás do gol. Já estamos com o Vasco no ataque. Henrique tocando a Tita. Tita Romário. Romário entra tropeçando na área pra sorte do Flamengo. Veja aí por trás agora. Tropeçou feio. Num grande jogo, um erro é fatal. Aqui, Leandro tenta sair jogando com Júlio César. Romário ganha a bola, parte pra frente e lança Luiz Carlos. Luiz Carlos levanta na área, no peito de Roberto. Roberto domina e tá com carinho pra Tita. Bomba e defensável! Vamos ver o mesmo lance de outro ângulo agora. Acompanhe. Agora, depois da comemoração do Tita. Mais uma vez, o gol de Tita visto por trás do gol de Acácio. Acácio não. Zé Carlos, do Flamengo, é claro. Olha só, mais uma vez. Na comemoração de Tita, o abraço emocionado no técnico Sebastião Lazzarone. O técnico do Vasco. Aquele que foi do Flamengo. Quer ver só? Olha aí. Isso foi no primeiro tempo, no finalzinho. No segundo tempo, o Flamengo vai logo em busca do empate. Jorginho rola pra Marquinho, que chuta em cima da zaga do Vasco. Mas o Vasco quer o segundo gol. Tita penetra pela direita, cruza na área. Ninguém aproveita. Nessa jogada aí, Tita mostra toda a garra dele. Ganha a bola e dá a Luiz Carlos. Luiz Carlos cruza. E Roberto divide com o goleiro Zé Carlos. O juiz marca a falta de Roberto. Quer ver, ó? A bola rola. E longe do juiz, Zé Carlos cospe no rosto de Roberto. Ó. Você viu, não viu? Pro Vasco, o que interessa é gol. E aqui, Luiz Carlos, depois de receber de Romário, chuta mal, hein? Da esquerda do ataque no Flamengo, Andrade bate falta. A bola passa por todo mundo, menos pelo goleirão Acácio. Novamente outra falta na esquerda. Novamente Andrade na cobrança. Novamente defesa segura de Acácio. Pela esquerda, agora quem vai é o Vasco da Gama. Olha lá, na esquerda. Roberto lança e Mazinho cruza. Romário perde o gol, que artilheiro não pode perder. Veja de novo, vamos ver. Um, dois e... Já, veja. Não dá pra perder, Romário. Um momento de pressão do Flamengo. Andrade toca pra Bebeto, que de calcanhar dá pra Júlio César. Júlio César chuta, Acácio põe a córner. O córner batido na direita quase acaba em gol do Flamengo. Não fosse Acácio, ó. Outra vez, o Flamengo no ataque. Quita cruza, Marquinho pega de primeira. Acácio põe outra vez a córner. Aqui, atenção, quase gol de empate. Marquinho dá a Júlio César que lança. Quita falha. Bebeto de virada, quase marca. Linda defesa ali, Acácio. Mais uma vez. No finalzinho, quem quase faz mais um gol é Roberto. Roberto do Vasco. Henrique lança o artigo que entra na área. Chuta prensado por Aldaíra. Vamos ver outra vez. E... Sabe o que que aconteceu? Bola na mão do juiz Vasco. Campeão do Rio de Janeiro em 87. Beleza de partida, Luiz. Obrigado, obrigado, professor. Obrigado, obrigado. É campeão, é campeão, é campeão. É campeão, é campeão. É o medo, sem ser campeão. Não te sumo, não te sumo, você não tá sim. Não está, é campeão. Não tem a campeão. É campeão, é campeão. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Não há antes mais um abraço Mas como é que eu quero? Mas como é que eu quero? Casaca! 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 É o melhor da fulgada! Casco! 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 Legenda Adriana Zanotto